Música Mas não aparece ela, ó. Onde é que é isso? É um buraco, ó. Se você chegar pra frente, chegar pra frente. Não acerta não, não. É um buraco, ó. É um buraco, ó. É um buraco, ó. É, que horror a sua charla, ó. É, que horror a sua charla, ó. É bom, vem, dá pra entrar. Ó, o carro do cheiro, ó. É, que horror, ó. É, que horror, ó. É, que horror a sua, ó. É, que horror a sua. É, que horror a sua chicla, ó. O que é isso? O que é isso?